Quando eu olho em você, eu sinto em você a paz do Senhor Quando eu olho em você, eu sinto em você a paz do Senhor Tenha paz com Deus, irmão Tenha paz com Deus, irmão Tenha paz comigo, você é meu amigo, você é meu irmão Tenha paz com Deus, irmão Tenha paz com Deus, irmão Tenha paz comigo, você é meu amigo, você é meu irmão O mundo hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar do seu poder O mundo hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar do seu poder Levanta o Senhor, levanta o Senhor Levanta sobre nós o seu poder Levanta o Senhor, levanta o Senhor Levanta sobre nós o seu poder A minha vida, Jesus, a transformou Eu quero te saudar com a paz do Senhor A minha vida, Jesus, a transformou Eu quero te saudar com a paz do Senhor Senhor, me amaste todo o coração Que gosta do sorriso, abete a minha mão Não me amaste todo o coração Que gosta do sorriso, abete a minha mão Não me importa e deixe o que tu és Se eu peço, só vai o que tu estás Se o teu coração é igual ao pé Trai na mão e ele não será Não me importa e deixe o que tu és Se eu peço, só vai o que tu estás Se o teu coração é igual ao pé Trai na mão e ele não será Trai na mão, trai na mão E ele não será Trai na mão, trai na mão E ele não será